Ainda resta um agente aliado vivo. Aí fudeu! Bota ali. Olá, Marilene. Você já está morto. NANI? Pegou na marreta. Já estou dentro. Vai. Você é famoso? Eu acho que sim. Por que? Você está gravando, né? Não sei, mano. Não estou gravando, não. É mentira! Os caras estão falando aqui que você é famoso, velho. Caralho, eu estou aqui de mal-corda. Estou louco. Será que eu sou famoso, mano? Quer me roubar, velho? Foi embaixo, foi embaixo, velho. Lá no inferno? É, lá no capítulo. Que criança, velho? Tá louco? Você entendeu, velho? Vai me explodir não, vai me explodir não. PORRA DE DROBUS Ó o pau quebrado VAI WTF Vambora véi! LOS RECRUITERS FALCO Só vamos, só vamos Trono do capeta Desgraça O cara tá se achando Mas vamos almoçar o poder dos Power Rangers Ai, já que eu me avistou Ai, 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 ai Defuse comigo, peguei o termito Boa, 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 boa Deu Boa, foi mal Tentei pegar na faca e falhou Operou, operou Socorro, que susto Ai, já caiu a escada Eu vou ficar deitado aqui Olá, Marilene Peguei, peguei Boa, caralho O louco, tava Out tab Não vi, cara Não está mais sob sua guarda Ai, você me fodeu Um, dois, três É o Alto Luiz agora Olha o Alto Luiz Olá, Marilene Aliados eliminaram as forças inimigas É nóis, caralho Morreu pro Everson Zoy Foi uma piada Curtiu Eu buguei Socorro Alô Ah, pra puta que pariu Ubisoft É real isso, não é nosso? Chega Sou eu, caralho Morre, capeta Se você entrar, eu vou Cara, eu não estou levando a moral ainda É realmente? Sim, sim Sou eu, pô Deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Ah, morri Ah Nem fudendo Meu Deus, eu deixo meu cantinho Meu cantinho, meu cantinho, meu cantinho Será que eu vou pegar alguém aqui? Meu Deus Oh, tá vindo um escudo comigo aqui Onde? Por que que você? Entra não, hein Vou secar os dois lados, dois lados Ô, Vigil, tem do outro lado também Mandei do esquerdo Uh Uh Hehehe Deu comigo aqui Aonde, Twitch? Aqui em cima? Pô, vai no chão Vai no chão Vai no chão Pega aí Vou pegar na faca Vou pegar na faca Segura, segura, segura Pô, desse seu morrer Não vai morrer, não Vai morrer, não Eu compro aquilo Ah, tá vindo de frente, velho Ah, o outro me pegou, porra Ah, o outro me pegou Trocando o carregão Ninguém pronto Pronto pra descorar Resta um inimigo Que desgraça, misericórdia, meu Deus Sou homem puta Governo, não tô falando